Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês, meus queridos? Aqui comigo tudo bem? Estou voltando aqui com a receita, gente, ó. Eu estou aqui, eu vou fazer uma mortandela suína, né? Que é de porco, gente. E eu pego, ponho aqui no meu liquidificador, já está todo temperado aqui, é tempero seco. É bola, alho e o resto é tempero seco, tá? Aí, esse aqui é depois que eu bato. Aqui eu returo. Minha gelatina, né? Aqui eu tenho duas gelatinas em color, né? Sem sabor, duas e meia. Quando eu bater, eu volto a mostrar para vocês. Bom, pessoal, já voltei aqui, eu já bati, ó. Ela está assim rosadinha, que eu esqueci de falar para vocês. Aqui tem uma banda de beterraba, a gente põe ela de molho e depois põe o suquinho dela aqui dentro, né? Para ficar assim rosadinha. Aqui, ó, já vai meu tocinho. O tocinho é assim, viu, meus queridos? Mas aí, a gente não bate junto com a carne. Bom, pessoal, aqui já está a minha mortandela. Aqui, ó, eu fiz nesse dois medidor, ó. Nesse dois medidor, tira com facilidade, ó. Está bem firme, ó, bem firme. Vou aqui cortar um pedaço para vocês. Olha, gente, que belezura, meu povo, ó. Ó, a coisa mais linda, ó. Está bem firme, ó. Bem firme. Ó, do jeitinho que eu falei. Tirei assim um pedaço meio torto, mas não tem problema não. O que importa é a gente amostrar como ela ficou. Deixa eu tirar outro pedaço aqui. Olha, gente, que belezura. E é isso aí, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou todo na paz do Senhor e um bom final de semana para todos. Eu estou todo na paz do Senhor e um bom final de semana para todos.